Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento para fazer a análise do Grupo Simpar, um grupo enorme, gigantesco, a gente já vai entrar mais a fundo aqui, a operação vinculada à locação de veículos e logística, com alguma parte agora de infraestrutura, mas basicamente veículos leves, grande porte, frotas, etc, em menor proporção concessionária e financeira, além de infraestrutura mais recentemente. Operações mais conhecidas são o JSL de logística, vamos, de locação de caminhões e a movida de locações de veículos. Aqui, um caso de teoria do Chevette, explicado num Bema aí do canal, mas basicamente um ativo, teoria do Chevette, um ativo mais fuleiro, mais fraquinho, que custa barato, em alguns casos aqui, a BMW, que custa caro demais para o carro que é, apesar de ser um baita no carrão, né? A empresa aqui opera muito bem, mas o preço pagando o crescimento futuro, que não é propriamente algo que me interessa, explicado nas análises anteriores, que estão aqui embaixo na descrição. A gente vê um aperto na lucratividade nesse período, com o aumento do custo de carregamento da dívida, nada além do esperado, e o aumento da alavancagem, essa parte surpreende, por quê? Porque está descasado com o foco que a empresa colocou na análise passada, segundo trimestre de 2022, onde a ideia era chegar no três vezes dívida líquida sobre ebite, daqui a gente está batendo 3,7 vezes. Então, assim, a empresa ou não teve condições de cumprir, ou simplesmente mudou de direção, ou simplesmente descumpriu. Então, é algo aí para se levar em consideração, que coloca a operação em um cenário menos favorável, mesmo com um contínuo crescimento, a gente vê uma continuidade da redução, arrefecimento das margens da operação, incluindo a baixa violenta na lucratividade. Desde a última análise, a gente teve uma forte queda no preço para quase metade, eventualmente, que a gente consegue ver na tela, que mesmo assim, dado o custo de oportunidade, ou seja, outras operações que também estavam com derretimento e também tinham, às vezes, um cenário muito mais positivo no que tange preço versus a operação, já tornava o ativo mais interessante, mas não comparativamente às opções que a gente tinha no período. Isso daí fica mais visível, só para exemplificar, com o comparativo com a evolução do preço do OceanPact, por exemplo. E aí, se você pensar, ah, Cassino, mas se você plugar ali o mínimo do OceanPact com o mínimo dela, vai dar positivo. Não, ainda assim, o OceanPact ganha por uns 10%, 12%. Preço agora, já em níveis próximos do segundo trimestre de 2022, está ali com 8% e alguma coisa de queda, versus o preço da análise passada, que nos leva à mesma lógica anterior, com delta de piora, pela piora operacional. Por mais que leve, a gente tem aí uma piora operacional. O retrato organizacional na tela, leve descrição abaixo das operações, a gente vai entrar mais a fundo com detalhes em cada uma delas para quem quiser pausar e tal, mas quem quiser pausar e dar uma olhada aqui à vontade. Na sequência, a composição do EBITDA dos últimos 12 meses, por operação, para dar uma ideia de qual é a relevância de cada uma delas na operação principal. Na tela, para o pause, as três mais relevantes. Na sequência, as restantes, novamente, bem menos relevante, as operações, a gente vê ali pela contribuição, mas de qualquer forma, na tela para o pause, não deixa de ser a possibilidade de motor de crescimento para a operação. Passando ao do diligence, do consolidado, a gente vê uma operação positiva, porém, entretanto, todavia, com arrefecimento nas margens e piora na lucratividade. A gente vai usar o analisado, os últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2023, versus o ano passado, então, quase um quarter against quarter, quase um trimestre contra trimestre, e não um ano contra ano. A gente vê a receita líquida com 12% de crescimento versus 2022, no ano analisado, nos últimos 12 meses do primeiro trimestre de 2023. O EBITDA com crescimento de 6% versus 2022, a margem caindo ali de 37,2%, forte queda, para 35,3%. O lucro líquido com uma queda mais agressiva, de 27% versus 2022. Aqui, eu acho que é importante a gente olhar para o ano contra ano do trimestre ali, primeiro trimestre de 2023 versus primeiro trimestre de 2022, porque a gente vê uma negatividade mais agressiva durante esse ano passado, certo? A gente vê que o período mais recente está sendo puxado para baixo nos últimos 12 meses, justamente por uma agressividade maior nesse período mais recente, o que pode indicar a entrada e no momento de piora contínua. Então, eu não acho que é provavelmente um momento mais positivo para a operação, especialmente com a precificação pagando o crescimento futuro. O CAPEX, Capital Expenditure, investimentos na tela, tem forte, forte redução. A gente ainda está no primeiro trimestre, mas ainda assim, consideravelmente agressiva a redução. A alavancagem em 3,7 vezes, dívida líquida sobre EBITDA, como comentado, uma considerável piora e incômodo por terem tido uma meta de três vezes no segundo trimestre de 2022 e simplesmente, aparentemente, esqueceram da existência da meta. É um negócio meio Dilma. A gente não tem meta, quando chegar na meta, dobra a meta e por aí vai. Cronograma bem positivo, sem nenhuma dificuldade de cumprir as obrigações financeiras por um bom tempo. A gente passa então para a abertura das operações bem detalhadas. Está para o pause, dado que eu não vou me estender aqui em operação. Operação não acho que faz sentido. JSL já na tela. Para quem quiser pausar e dar uma lida, uma olhada. Isso aqui também tem disponível na RI da empresa. Na sequência movida, outra operação de grande relevância da operação, de locação de veículos, de passeio, esporte, por aí vai. Esporte é ótimo. Depois a Vamos, de locação de dale e passarinho. Depois a Vamos, de locação de caminhões. E aí nas sequências menos relevantes, a Automob, que é a holding das concessionárias. Começou aqui com uma original, agora 350 mil concessionárias, 20 e tantas marcas. BBC, que é a operação financeira, que eles usam, inclusive, especialmente para financiar negócios aqui do grupo mesmo. Em geral, quando tem um grupo desse tamanho, você acaba tendo algum nível de vantagem em ter uma operação financeira própria. Isso acontece com várias operações. Volkswagen, tem banco Volkswagen, por aí vai. CS Brasil, de frotas, na tela penúltima. E por último, a gente tem a CS Infra, trabalhando ali com infraestrutura, uma expansão que pode vir a ficar bem grande aqui dentro dessa operação, dado que infraestrutura aqui no Brasil, especialmente com o governo atual, deve ser algo que deve andar aí consideravelmente. O grupo com operação sólida e bem tocada, os resultados são consistentes, operações com sinergia umas com as outras, com claro arrefecimento recente, que pode indicar uma continuidade de pior aí, dado que parece ter chego, possivelmente chegou aí no topo, da melhoria contínua. Como comentado, a gente tem aqui a continuidade da teoria do Chebet, colocada na última análise, ativo precificado, pagando crescimento futuro, nada contra, mas eu continuo preferindo. Ativos descontados, uma discrepância maior entre preço pago versus operação, tá? Dúvida! Dúvida, eu estou sempre no Instagram, Rob B. Chico assim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a avançar a bolsa, opera como mero detalhe, um grande beijo a todo mundo, e não sei em que ponto estamos na análise aí, mas é possível que tenha mais. Valeu, galera, beijão!